O Sonho do Barnabé Depois de comer um bão virado Eu fui dormir e tive um sonho lindo Sonhei que tava acordado Acordei pra ver e tava dormindo Sonhei que tava acordado Acordei pra ver e tava dormindo No sonho eu estava apertado Tava duro, sem dinheiro Tava mesmo atrapalhado E no sonho uma voz veio dizer É a alma de tua mãe que vem pra te socorrer Amanhã quando você acordar Você fala no bicheiro e joga neste milhar E a alma da minha velha foi tão franca Que eu joguei no seu palpite e arrebentei a banca Depois de comer um bão virado Eu fui dormir e tive um sonho lindo Sonhei que tava acordado Acordei pra ver e tava dormindo Sonhei que tava acordado Acordei pra ver e tava dormindo O sonho era uma beleza Foi assim na primeira noite Na segunda e na terceira A voz aparecia, tava o palpite No dia seguinte eu jogava e era positivo Dinheiro lá em casa era lixo Eita sonho bom Na quarta noite aquela voz veio outra vez E me disse jogue tudo no bicheiro seu freguês Eu joguei o meu lucro acumulado Mas o número não deu E eu fiquei arruinado Na quinta noite quando a voz apareceu Perguntei quem é você e a voz me respondeu Tua mãe fez você ganhar dinheiro Mas agora é a alma da mãezinha do bichê O sonho do Barnabé II Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Esta noite eu tive um sonho Um sonho muito engraçado Sonhei que virei mulher Até já tinha me casado Na hora do casamento E o vigaro perguntou Se a noiva sabe rezar E se o noivo já confessou Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher O noivo tava sentado De repente levantou Chegou perto Seu vigário é de gosto Sim, senhor Vem chegando de mansinho E pegou na minha mão Mas quando foi por aliança Escorregou Caiu no chão Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher E na hora do fandango que o negrão ficou valente Me chamando pra dormir lá no meio de tanta gente Pra fazer os rostos dele no quarto Eu fui entrando, sentei na beira da cama E a grinada foi tirando Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher E ele tirou o chapéu e depois o paletó Quando foi tirar a gravata de raiva cortou o nó Depois tirou a camisa e arrancou o sapatão Mas quando foi tirar o resto Acordei tava no chão Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher